Fala galera, estou gravando aqui o review do livro básico Player's Handbook do Alternity. Essa é a versão antiga do Alternity, lançada pela TSR no fim dos anos 90, pouquinho atrás do D20 System, que seria o D&D 3.0. Esse jogo é um dos jogos mais fantásticos que eu conheço, é um dos meus favoritos, eu continuo jogando até hoje. Inclusive ele tem um dos cenários de campanha mais legais de todos os RPGs que eu conheço, que é o Dark Matter, que eu vou revisar depois. Esse jogo foi escrito por duas lendas do RPG, Bill Slaviksek e Richard Baker. Como você pode ver aqui, esse é o livro do jogador e ele vem escrito o seguinte, regras para RPGs modernos até futuro distante. Isso é bem verdade, como você vai ver. Ele é um RPG de ficção científica e ele foi criado numa época onde existiam várias coisas de ficção científica saindo, inclusive o concorrente dele, que se chamava Ion Trinity, da White Wolf. A primeira coisa, ele vem aquela parte básica mostrando o que é RPG, como se usa o livro, etc. Uma das coisas interessantes que foi introduzido nesse livro foram regras fast play, para você saber, pelo menos os conceitos básicos para sair jogando. Então aqui tem algumas coisas, os conceitos do jogo, como que funcionam as rolagens de dados e algumas fichas de jogadores prontos. Aqui já tem quantas? Oito. Oito fichas. O capítulo 2 mergulha na criação do herói. E esse jogo é muito interessante, a criação do herói, porque ele usa conceitos completamente diferentes do que a gente está acostumado, ou pelo menos na época estava acostumado com aquela coisa de classes e raças e etc. Não que não tenha nesse jogo raças. Como você vai ver aqui, como ele é um jogo de ficção científica, ele veio com alguns exemplos de espécies alienígenas. Mas na verdade todas elas eu achei bem bizarras e nunca utilizei nenhuma. E nunca conheci ninguém que utilizou isso aqui no seu próprio jogo. Na verdade essas raças são voltadas para o cenário de Space Opera do próprio jogo, que se chama Star Drive. Então não faz parte do básico que você pode usar, porque ele é um sistema genérico. Então aqui você está vendo, são quatro raças esquisitas aqui. Se alguém jogou já com essas raças, quiser deixar nos comentários também. São cinco raças. Isso aqui parece um tio Baca meio bombado. Vamos lá. O básico do jogo é escolher a sua carreira. Para escolher a sua carreira você pega primeiro uma profissão. E na profissão a gente tem quatro tipos básicos e dali de dentro todos os personagens vão sair. Os tipos básicos são combate spec, que são os especialistas em combate. E aí você tem vários e vários tipos de especialistas em combate. São todos os personagens tanques. Os diplomatas, que são personagens mais voltadas para a interação social. O free agent, que são mais ou menos como ladrões. Daqueles personagens meio ninja, que utilizam muito da velocidade, da agilidade, para poder tanto fazer combate como para poder invadir lugares. E por último o tech op, que são todos os personagens voltados para ciências e coisas técnicas. Então, por exemplo, todos os pilotos, cientistas, médicos e etc. vão fazer parte dos tech ops. Como você está vendo, existem várias tabelas nesse jogo. Esse jogo faz um uso na criação do personagem muito forte da tabela. Seja, por exemplo, aqui do lado direito você está vendo na tabela P3, os limites da habilidade que você vai utilizar para poder criar cada tipo de personagem, cada tipo de raça. O ser humano vai de 4 a 14 e ele utiliza o mesmo esquema de 6 habilidades, igual o D&D, com uma exceção apenas no nome. O carisma aqui se chama personality. O jogo usa um sistema de distribuição de pontos para você gerar estes scores. E baseado nos scores que você utiliza, a gente tem essa tabela aqui, que vão dar esses modificadores de resistência. Então, como você está vendo aqui, depois eu vou explicar o que significa isso. Você vai ter esses steps, que vão desde menos 2 e pode chegar a mais 5. Apesar de que no limite humano isso vai ficar em mais 2 no máximo, com exceção de alguma classe que vai dar alguma coisa. Bom, depois disso nós vamos entrar nas skills. E esse jogo faz um uso pesadíssimo de skills, coisa que na época o A, D e D não tinha. Então foi uma inovação da TSR para esse jogo. Uma das coisas que você vai notar aqui nessa tabela P4, os humanos eles já tem uma skill que você começa para cada um dos atributos. E na verdade isso aqui não são skills, skills, skills. Chamam-se broad skills, são conjuntos de skills. Então aqui, por exemplo, para a força o ser humano já começa com athletics. Então aqui vai estar tudo. Todo ser humano sabe correr, nadar, escalar, etc. Na destreza, operação de veículos. Todo ser humano é capaz de subir numa bicicleta, numa moto, e também num carro e dirigir. Existem outros tipos de skills para você poder pilotar veículos mais complicados, como um avião ou um helicóptero, por exemplo. Na constituição você vai ver que todo ser humano tem estamina, que é utilizado para resistir veneno, dano, etc. Essa é outra coisa interessante. Você utiliza skill aqui para fazer as jogadas de resistência. Aqui você não tem um fortitude, por exemplo. Essa é a skill de estamina. Em inteligência, todo ser humano possui knowledge, que são os grupos de conhecimento. Então todo mundo tem uma certa afinidade com conhecimentos básicos. No willpower é o awareness, que é a percepção do meio ambiente. E na percepção, no perception, entra a interação, que são todas as skills de sedução, manipulação, etc. Bom, como que você faz para adquirir essas skills? Você ganha pontos de skills baseado na sua inteligência. Então quanto mais inteligência o personagem tiver, mais pontos de skill ele vai ter. E aqui existe uma tabela mostrando seu score de inteligência, quantos pontos você vai ganhar, e quantos grupos, os broad skills, quantos grupos máximos de skills você pode ter. Que são esses grupos onde dentro englobam várias skills. Continuando, é possível escolher vantagens e desvantagens para o jogador. Existe um capítulo com essas vantagens e desvantagens. Depois existem esses atributos que não são atributos numéricos, mas sim atributos que descrevem o seu personagem. Se ele é corajoso, etc. É mais flavor. Terminado isso, vai chegar a fase onde você vai calcular uma série de atributos secundários. Então tem algumas coisas aqui que são bem importantes você calcular. Por exemplo, existe isso aqui que se chama Last Resort Points, que foi outra coisa interessante introduzida nesse jogo. Esses pontos são usados para você modificar o nível de sucesso de uma jogada. São pontos que você ganha no início do jogo, baseado na sua personality, então não dá para deixar o atributo personality lá embaixo, igual fazia o pessoal no D&D, porque ele vai dizer, baseado no seu personality, qual é o máximo de Last Resort Points que você vai ter e qual o custo em XP, porque isso aqui você não renova, você gasta XP comprando. Então se você tiver uma personalidade muito baixa, você vai ter muito pouco Last Resort e vai custar caro para você ter. E esses Last Resorts são importantíssimos. Funciona mais ou menos como Fate Points no Warhammer. Outro cálculo que você precisa fazer é o número de ações por rodada. Exatamente, você pode fazer mais de uma ação por rodada e a mecânica é muito interessante. Vai depender, o número dessas ações que você vai fazer, vai depender da soma da constituição com Will Power. Então você vai ver aqui que baseado nisso você pode ter até quatro ações, apesar de que nos limites humanos você consegue chegar a três. Existe uma tabela com as velocidades de todos os tipos de movimento que você pode ter baseado na soma da destreza com a sua força. Depois você vai marcar a durabilidade do personagem que são os pontos de vida, que nesse jogo também funciona de forma muito boa, não é ponto linear. Você vai perceber aqui que você tem quatro tipos de pontos de vida, sendo Stun, que são danos leves que desaparecem no final da cena, Wond, que são ferimentos, são mais difíceis de curar, Fadiga, que você gasta ou sofre fazendo ações extenuantes, e Dano Mortal, quando você toma danos críticos, e que isso aqui pode matar o personagem e também deixa ele bem aleijado durante a sessão. Uma última tabelinha aqui embaixo, baseado na força sua, pra mostrar o quanto de dano a mais você causa nos ataques realizados corpo a corpo. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar hoje, como funciona esse sistema maravilhoso, genérico, de ficção científica, que você pode baixar isso aqui e jogar tranquilamente hoje, porque o jogo é moderníssimo, e você vai poder mestrar as mais variadas campanhas, desde conspiração até coisas futuristas, viagem no tempo, cyberpunk e por aí vai. Na próxima parte, a gente vai ver isso aqui, Heroes in Action, o capítulo 3, que mostram as regras do jogo. Um abraço, pessoal, espero que vocês se animem a conhecer esse jogo, até porque tá saindo a nova edição, já recebi o beta, e eu vou fazer uma review comparando as duas edições, pra gente decidir se a versão nova é melhor, ou pelo menos fica pau a pau. Isso aí, um abraço pra todo mundo.